Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a vida nova em Jesus e o tema do nosso programa de hoje é O amor é sempre mais forte Ressoa na igreja espalhada por todo mundo o anúncio do anjo às mulheres Não tenhais medo Sei que buscais Jesus, o Crucificado Não está aqui, pois ressuscitou Vinde, vê de lugar onde jazia Este é o ponto culminante do Evangelho É a boa nova por excelência Jesus, o Crucificado, ressuscitou Este acontecimento está na base da nossa fé e da nossa esperança Se Cristo não tivesse ressuscitado O cristianismo perderia o seu valor Toda missão da igreja via esgotar-se o seu ímpeto Porque dali partiu e sempre parte de novo A mensagem que os cristãos levam ao mundo é esta Jesus, o amor encarnado Morreu na cruz pelos nossos pecados Mas Deus, Pai, ressuscitou E fê-lo Senhor da vida e da morte Em Jesus, o amor triunfou sobre o ódio A misericórdia sobre o pecado O bem sobre o mal A verdade sobre a mentira A vida sobre a morte Por isso nós dizemos a todos Vinde e vede Em cada situação humana Marcada pela fragilidade O pecado e a morte A boa nova não é apenas uma palavra Mas é um testemunho de amor gratuito e fiel É sair de si mesmo para ir ao encontro do outro É permanecer junto de quem a vida feriu É partilhar com quem não tem o necessário É ficar ao lado de quem está doente É idoso ou excluído Vinde e vede O amor é mais forte O amor dá vida O amor faz florescer a esperança no deserto Com esta jubilosa certeza no coração Hoje voltamo-nos para vós Senhor ressuscitado Cristo Senhor Ajudai-nos a procurar-vos Para que todos possamos encontrar-vos Saber que temos um Pai E não nos sentirmos órfãos Que podemos amar-vos e adorar-vos Ajudai-nos a vencer a chaga da fome Agravada pelos conflitos E por um desperdício imenso De que muitas vezes somos cúmplices Tornai-nos capazes de proteger os indefesos Sobretudo as crianças As mulheres e os idosos Por vezes objeto de exploração e de abandono Fazei que possamos cuidar dos irmãos Atingidos pela epidemia de ebola Na Guiné-Conacre Serra Leoa e Libéria E daqueles que são afetados por tantas outras doenças Que se difundem também pela negligência E a pobreza extrema Consolai quantos hoje Não podem celebrar a Páscoa Com seus entes queridos Porque foram arrancados injustamente Dos seus carinhos Como as numerosas pessoas Sacerdotes e leigos Que foram sequestradas Em diferentes partes do mundo Pois ao criar-nos Deus nos quis A sua imagem E fez de um povo Seu eleito Pra firmá-la Com Abraão Já se iniciou outra linguagem Respeito à vida Eis a lição O que mais lhe fala Onde houver paz Onde houver bem É a mão de Deus Que está exercendo A liberdade Em nosso chão Salve, aleluia Ele está vivo Em meio aos céus Salve, aleluia É nossa luz Perdão e pão Com que frieza O humano tece A escravidão Mas o Deus vivo Nos criou Pra liberdade E abrindo o mar Do seu profundo coração Leva o seu povo A caminhar Para a igualdade Onde houver paz Onde houver bem É a mão de Deus Que está exercendo A liberdade Em nosso chão Salve, aleluia Ele está vivo Em meio aos céus Salve, aleluia É nossa luz Perdão e pão Se o povo entende A humilhação Como castigo O nosso Deus Faz aliança Para a vida Quer a justiça Quer a paz Já desde o antigo É dom gratuito E quer os povos Noutra lida Onde houver paz Onde houver bem É a mão de Deus Que está exercendo A liberdade Em nosso chão Salve, aleluia Ele está vivo Em meio aos céus Salve, aleluia É nossa luz Perdão e pão Rezemos Pedimos-vos, Senhor Por todos os povos Da terra Vós que vencestes a morte Dai-nos a vossa vida Dai-nos a vossa paz Onde houver paz Onde houver bem É a mão de Deus É a mão de Deus Que está exercendo A liberdade Em nosso chão Salve, aleluia Ele está vivo Em meio aos céus Salve, aleluia É nossa luz Perdão e pão Voltaremos a nos encontrar Aqui pela Paulinas Web Rádio Amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço E até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação A serviço da vida Você já ouviu o novo programa Deus no Comando? Eu sou a irmã Rosa Ramalho E estou com você Nas madrugadas De segunda a sexta-feira À meia-noite E às quatro da manhã Na Paulinas Web Rádio Deus no Comando É um momento de espiritualidade De fé Para encerrar Ou iniciar o seu dia Com leveza e oração Sintonize na Paulinas Web Rádio E reze conosco É um momento de espiritualidade E um momento de espiritualidade É um momento de espiritualidade